Música Nós somos jovens, ousados e temos dinheiro Rasgamos as noites, curtindo as noitadas mesmo Só de veloz, tersonata e captiva Se você preferir, nós bota mil e cem nas pistas Naquele pique a mulherada tá maluca Com as patricinha o bonde pega e bagunça Não tenho culpa se os menino é monstro Até as mais bandidas se perdem no nosso jogo Vivendo bem e do melhor desfrutando Enquanto ele permitir, nós vai continuar forgando Vivendo a vida intensamente O nosso mundo só quem tá dentro entende Traz, traz o champanhe, vamos comemorar Porque o ontem é passado e o amanhã não Nem chega então vivendo a vida Intensamente O nosso mundo só quem tá dentro entende Traz, traz o champanhe, vamos comemorar Porque o ontem é passado e o amanhã não Nem chega Nós somos jovens, ousados e temos dinheiro Rasgamos as noites, curtindo as noitadas mesmo Só de veloz, tersonata e captiva Se você preferir, nós bota mil e cem nas pistas Naquele pique a mulherada tá maluca Com as patricinha o bonde pega e bagunça Não tenho culpa se os menino é monstro Até as mais bandidas se perdem no nosso jogo Vivendo bem e do melhor Desfrutando enquanto ele permitir Nós vai continuar forgando Vivendo a vida intensamente O nosso mundo só quem tá dentro entende Traz, traz o champanhe, vamos comemorar Porque o ontem é passado e o amanhã não Nem chega Então vivendo a vida intensamente O nosso mundo só quem tá dentro entende Traz, traz o champanhe, vamos comemorar Porque o ontem é passado e o amanhã não Nem chega Quero os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro www.detonafunksp.com 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 www.detonafunksp.com